A atmosfera já, o seu espírito está aqui. A ser e teus é só, o seu espírito está aqui. A atmosfera já, o seu espírito está aqui. A ser e teus é só, o seu espírito está aqui. Flua neste lugar, transporta o seu amor que nos envolve. A ser e teus é só, o seu espírito está aqui. A ser e teus é só, o seu espírito está aqui. A ser e teus é só, o seu espírito está aqui. A ser e teus é só, o seu espírito está aqui. A ser e teus é só, o seu espírito está aqui. Espírito está aqui. A ser e teus é só, o seu espírito está aqui. A ser e teus é só, o seu espírito está aqui. A ser e teus é só, o seu espírito está aqui. A ser e teus é só, o seu espírito está aqui. A ser e teus é só, o seu espírito está aqui. A ser e teus é só, o seu espírito está aqui. Mais um. A ser e teus é só. A ser e teus é só, o seu espírito está aqui. A ser e teus é só. A ser e teus é só, o seu espírito está aqui. A ser e teus é só. A ser e teus é só, o seu espírito está aqui. A ser e teus é só. Obrigado.